Eu estou trazendo uma apresentação da nossa revista, a revista do Programa de Pós-Graduação e Educação da Universidade de São Francisco. A gente tem a revista Horizontes, ela é Qualis B1, eu sou uma das editoras da revista e aqui a gente trouxe um pouco a temática, um pouco qual é o foco da revista e uma das mudanças recentes que a gente acabou fazendo é transformar a revista em publicação contínua e a gente trouxe também um pouco dos números temáticos que foram publicados nos últimos tempos. A gente pretende continuar, mesmo dentro da publicação contínua, fazendo os números temáticos no contexto desse fluxo contínuo para dar vazão ao número de artigos que a gente recebe. E você já havia participado de algum encontro sobre editores e qual a importância desse encontro? Eu tinha participado há um tempo atrás de uma reunião da BEC, fiz o curso deles há dois anos atrás, foi muito importante, mas eu acho muito importante esse evento específico para a área da educação, porque na BEC são editores de várias áreas do conhecimento e aqui a gente pode trocar informações e aprender com os colegas que estão há mais tempo e têm outras experiências para partilhar.